Pudim de clara. Pudim de clara. Parece fácil, mas nem tanto. Parece fácil, mas trabalhar com clara é difícil. Realmente quando a gente cozinha, suspiro não é tão fácil de fazer. Macarrão também é mais difícil de fazer. Ah, é tudo com clara, né? Tudo é uma questão de temperatura, tempo em temperatura, né? A clara é muito sensível, ela cresce num volume absurdo dentro do forno. Esse é o segredinho que eu vou contar pra vocês, é. Mas fica uma delícia, tá? Tá, realmente, aparentemente, não tem como ficar um pudim lindo, liso, como um pudim de leite condensado. Porque a clara, ela é toda estranha ali. Quando a gente cozinha a clara, ela não tem um formato correto, né? Mas ele fica delicioso. Pra quem gosta de clara, olha, uma bela de uma preparação. Fica chique. Fica chique, fica bom. Então vamos para os nossos ingredientes. Para fazer uma caldinha, tem aqui duas xícaras ou 360 gramas de açúcar e três quartos de xícara ou 180 ml de água. Pudim, dez claras de ovos, uma xícara ou 180 gramas de açúcar. Vocês já sabem que com gema dá pra fazer um monte de coisa, né? Dá oxe, quindim. Né? Quindim. Quindim. Uma lata ou 395 gramas de leite condensado e a calda de morango, que a receitinha também... Ah, é facinha essa receita aqui, ó. Facinha, né? Duas caixas de morango e uma xícara ou 180 gramas de açúcar. Essa calda não tem segredo. A calda de açúcar eu já fiz diversas vezes. A calda é sempre importante a gente colocar em pudim pra que não grude, pra que fique aquela coloração bem bonita por cima do pudim, né? Aquela coisa meio vitrificada, vitrificada. Boa, bonito, bonito. Certo? Aham. A calda de morango, Ab, é super fácil. Eu vou colocar na panela aqui, ó, pra vocês entenderem. O morango, ele tem muita pectina, então não precisa cozinhar demais. Ele já tem um espessante natural pra fazer geléia, no caso a pectina, então não precisa cozinhar demais não, tá? Coloquei aqui os morangos picados, um pouquinho de açúcar, aquela quantidade de açúcar. E aqui, Ab, eu vou deixar cozinhando em fogo médio. Tranquilo aí, ó, sem problema nenhum. Quando você ver que soltou o líquido, já cozinhou os morangos, tá pronta a nossa calda. Tá. Essa calda, você pode ter a opção também de processar no final. Se você quiser deixar ela bem lisinha, quiser bater no liquidificador, também fica bom. Também funciona, tá? Boa. Mas nesse caso aqui, eu prefiro deixar um pouco mais rússia, com pedaços, mais pedaçuda, né? Então vamos então ao nosso pudim de clara. Eu vou tirar este aqui também, o açúcar e água que eu já fiz, esse caramelo várias vezes, tá? A receita tá aí no nosso Instagram, é super fácil de fazer. A Biane fez também aqui pra gente. Eu já fiz, deu certo. Certíssimo. Primeiro eu vou colocar no fundo da nossa assadeira. Uma assadeira de pudim, né? Normal. Vou colocar aqui um pouco do nosso caramelo. Pronto. Tá aqui. Gente, o primeiro passo pra fazer qualquer pudim, como pudim é uma preparação muito rápida, o primeiro passo é fazer o caramelo. Porque você não pode pegar a preparação do pudim, Aby, e colocar no caramelo quente. Não pode. Então a primeira coisa que você faz é fazer o caramelo. Coloca no fundo da sua assadeira e deixa ali esfriando tranquilamente. Aí sim você vai partir pra fazer o pudim. Uma outra dica que eu vou te dar pra fazer um pudim. Água quente no fogão. Como tá essa aqui, ó. Ah, é boa. Então lembra, faz a calda, põe água quente no fogão pra que você leve essa água pra poder cozinhar no banho-maria no forno. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. O outro processo pra gente fazer o pudim de clara... O pudim de clara. São só esses três elementos. É muito simples, né? Clara, açúcar e leite condensado. Primeiro passo, bater a clara em neve. Mas não bata muito. Aprendi isso hoje. Não bata demais. Porque senão ela vai ficar aeradona demais. A aeradona demais. Cresce demais no forno. Tá grandona, escorre tudo. É uma beleza. Boa. Eu surjei o forno hoje umas cinco vezes. Mas tudo bem. Eu tô aqui pra aprender também, pra poder fazer essa preparação, pra poder passar pra vocês. Porque eu gosto de passar certinho pra que você consiga acertar na sua casa. Então eu já bati a clara, tá vendo? Ela não tá dura, não é aquele pico de... Se você virar na cabeça, ela cai. Normalmente a clara, quando você bate muito e vira na cabeça, ela não cai. Neste caso aqui, é pico mole que a gente fala. Não é pico firme, é pico mole. Deixa ela bem molinha, porque assim a gente consegue deixar o nosso pudim bem melhor. Aí, Abi, o que a gente faz? Eu vou pegar a clara já batida. Essa aqui a gente pode tirar. Muito obrigado. Você vai bater a clara mais ou menos uns dois minutos. É rápido. Rapidinho. Bate ali rapidinho na velocidade alta da sua batedeira. Dois minutinhos é o suficiente. Aí você vai colocar o açúcar aqui. E vai incorporar o açúcar. Pode mexer, tá? Não tem problema. Não fique preocupado, porque a clara, ela já passou pelo processo químico de aumentar. Então ela vai aumentar no forno, tá? Posso mexer agora de boas. Não se preocupe com isso, exatamente. Mexe bem até que a gente misture o açúcar. Não bata esse açúcar junto com a clara na batedeira, porque vai virar um merengue e também não dá certo. Não faça isso. Misturei o açúcar, aí eu venho com o leite condensado também e misturo na mão. Tudo na mão, tá? Aqui, ó. Pronto. Obrigado, Abinho. Misturo com o leite condensado. Pronto. Essa receita, gente, dá pra gente fazer dois pudins desse aqui, ou um grandão. Ah, tá. Dois desse ou um grandão, tá? Um grandão. Não se preocupe. Algumas pessoas estavam preocupadas esses dias. O dia que eu fiz o bolo, Marta Rocha, as pessoas estavam perguntando, Nossa, mas desperdi essa coisa. Nada aqui é desperdiçado. Aqui é zero desperdiço. De verdade, é uma coisa que a gente pega muito no pé, né, Abinho? Tudo a gente refaz, faz de novo. Essa gema, por exemplo, vai virar um omeletão pro nosso almoço amanhã. Com certeza. Tá feito. Aqui, ó. Misturei tudo. Ou um outro pudim. Ou um outro pudim, exato. Um quindim. É. Ou o baba de moça, que eu fiz esses dias também, só com gema. Tem muita coisa pra fazer. Ou uma massa, farinha, gema e sal. Dá pra fazer um macarrãozão também. Ó. Pronto. Misturei bem. Aí sim, ó. Coloco na forma do pudim. Detalhe, um pouquinho acima da metade só. Porque eu falei, essa receita a gente consegue fazer dois pudins. Ou um grande como esse aqui, tá? Tá. Mas quando a gente faz grandão, é mais fácil dar uma desondada, não é? Ou não? Depende da assadeira. Se for uma assadeira própria pra pudim, que é uma assadeira normalmente grande, porém mais fina, funciona de boa. Dá numa boa. Tranquilo. Agora, se for uma assadeira maiorzona, aí sim faz menor. Faz dois pequenos, que assim você vai ter sucesso. Ou aquela assadeira grande de pudim, que é um pouquinho mais fina. Ela é mais largona, porém mais fina. Ou se não, você pode fazer duas menores, que também funciona bem, tá? Boa. Boa. Uma outra coisa que eu também aprendi. Ahn. Não coloque o seu pudim de clara com uma grade por cima do forno. Ahn. Normalmente o forno tem duas grades. Você vai colocar na parte de baixo e vai retirar essa grade e deixar fora do seu forno. Ahn. Certo? Por quê? Porque ele vai crescer e vai grudar. Vai grudar. Vai fazer a lambança. É, tá aí a lambança. E ele cresce mesmo, gente. Não se preocupe com isso. Ele vai crescer, crescer. Se ele não tiver nada que interrompa ele aqui, ele vai crescer perfeitamente, bonito, como se fosse um suflê. Ahn. Ele vai crescer bonitão. Aí você vai tirar e automaticamente, quando você colocar na sua bancada, ele vai abaixar. Por isso que é importante ele crescer bem pra que ele fique numa quantidade boa. Não adianta você colocar pouco pudim. Que daí vai ficar assim. Vai ficar fininho. Então pra deixar um pudim bonito, deixa ele crescer. Só não coloca a sua grade do forno em cima. Retira a grade e depois coloca de volta. Quanto tempo de forno? Uma hora no banho-maria. Uma hora no banho-maria. 180 graus banho-maria. Não coloca papel alumínio também, porque ele vai crescer. Ah, é verdade. Não coloca papel alumínio, tá? Então assim, o ideal é você cozinhar ele mais ou menos a uns 160 graus. Uhum. Mais ou menos por uma hora. E como é que você vai fazer isso? Banho-maria, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. Eu já tenho aqui uma água quente. Boa. Dica. Você vai pegar o seu forno, né? Vai colocar a sua assadeira primeiro, sem água, sem nada, com o seu forno já ligado, pré-aquecido. Aí sim, Ab, com a água quente, do jeito que tá aqui, você vai colocar aqui dentro, ó. Tá vendo? Imagina você pegando essa assadeira, cheia de água quente, andando pela cozinha e vai... A assadeira vai cair pra lá, pra lá, vai tombar, não vai ser legal, tá bom? E aí você vai cozinhar isso daí, como eu disse, pra aproximadamente uma hora banho-maria, mais ou menos aí 160, 180 graus. E depois? Depois você vai desenformar e vai deixar ele bonitão. Frio. Não pode desenformar ele frio, muito frio. Morno, igual pudim normal. Igual pudim normal. Aí não muda, tá, gente? Se você desenformar ele muito frio, por exemplo, você vai ter que passar um maçarico em volta, pra que o açúcar derreta e ele caia da sua assadeira. Então deixa ele desenformar ele morno. Não desenforme frio. Se desenformar frio, você vai conseguir, mas você vai ter que lutar demais pra desenformar. E ele é mais sensível também que o de gema, né? Exatamente, bem mais sensível. E eu tenho também um pouquinho dessa calda de morango, ó, que eu tô fazendo aqui. Para colocar por cima, a receita está no Instagram, a gente também já falou pra vocês aqui dela. Facinho, facinho essa receita, muita pectina, não vai ter problema nenhum. Fiz um pouquinho também. E agora, Ab, vou cortar, vou cortar com uma colher mesmo. Um pouquinho de carda. E fica pudim. Pudim, né? Acaba ficando um pudimzão bem legal aí, ó. Eu quero experimentar pra ver. Ah, ele fica durinho. E fica gostoso. Ele fica levemente airado, né? Fica diferentão. É bem bom. Nossa, que delícia. É bom. Ele fica leve. É muito leve. Não se mancha na boca. Nossa, é bom mesmo. Nossa, que delícia. É. Eu não ia falar que era só de clara, não. Surpreende, não surpreende? Um pouquinho. Eu não achei que ia ficar gostoso assim, não. Eu também gostei. Eu achei que ia ficar médio. Ficou chique. Nossa, é muito bom. Arrasou. Gostei também. Nossa, que delícia. É pudim, pudim. Surpreende, né? É. Gostei também, ó. Fica macio, fica saboroso, desmancha na boca. Mas a impressão que eu tinha é que ele ia ficar mais assim, tipo, desmontando. Não. Bom, né? Gostei. Ó, só seguir esses segredinhos aí que eu falei, essas dicas, eu não vou errar. Seu pudim vai ficar legal. Chefe, você arrasou com a nossa cara. Bom, né? Adorei. Tchau, tchau. 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 E aí